Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Você já deve me conhecer, meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado. Nesse canal aqui eu sempre vou estar te trazendo boas dicas. Eu vou falar hoje sobre duas pautas muito importantes com você. Então peço para que você fique aqui no canal, você vai ficar antenado e vai entender bem sobre esses dois pontos que eu quero falar. Um deles é sobre crédito consignado. Vou te dar uma dica de ouro aqui e você vai ver que vai valer a pena você ficar nesse vídeo aqui. Outra pauta que eu quero dizer para vocês é sobre a questão do consignado. Eu vou fazer um alerta aqui para vocês. Os dois temas são consignados, mas esse eu vou fazer um alerta aqui para vocês. E uma ideia que surgiu aqui e eu quero saber se vocês abraçam essa pauta comigo e se estão dispostos a comprar mais uma briga com a gente junto ao Congresso Nacional. É sim, mas um projeto de lei que só vai virar projeto de lei se você concordar com a minha ideia. Tá bom? Você vai participar disso aqui comigo. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com você é sobre o cartão de crédito consignado. Presta atenção comigo. Como que funciona? Hoje você tem um limite de crédito. Era 30, passou para 35% do crédito consignado. Então, por exemplo, se eu tenho um salário de R$1.000,00, eu posso pegar até R$350,00 de parcela para o crédito consignado. Aumentou graças à nossa luta lá no Congresso e aprovação da Lei nº 14.131. Essa ninguém tira o nosso mérito. O próprio autor do projeto falou que quem conseguiu fomos nós em conjunto. Então, parabéns para você que acompanha aqui no canal. Você é responsável por essa aprovação dessa lei. Você é responsável pela cobrança que você fez. A gente só instrumentalizou algo que era pedido seu. Tá? E o que acontece? A gente tem que entender o seguinte. Esses 35% são para consignado. Mas tem 5% que obrigatoriamente, obrigado, que seja por cartão de crédito. O que acontece na prática? Você vai fazer o seu pedido de empréstimo consignado. Existem correspondentes bons, mas existem os mal intencionados. O mal intencionado, ele faz 40% de empréstimo para você falando que é consignado. Só que, na verdade, não é. Ele não te avisa que 5% é cartão. E, na prática, você nunca nem recebe esse cartão. Você simplesmente cai ali 5% de crédito ali descontado na sua conta e com taxa de juros maior. Só que o grande problema é que desconta parte do seu consignado no seu contra-cheque e a outra parte você tem que pagar por fora, mas eles não te avisam. E isso vai gerando uma bola de neve, porque todo mês gera juros sobre juros. Então, tem gente aí que está pagando há 10 anos, 15 anos e nem sabe como se livrar dessa dívida. Como que resolve isso? Primeiro, justiça. É fácil. Se você não recebeu o cartão de crédito, se o contrato que você assinou lá não tem previsão, não tem autorização, ou se nunca nem chegou o cartão de crédito, para você é pacífico, tá? É pacífico na justiça que os bancos, os correspondentes te enganaram. Presta atenção. Eu nunca peguei cartão, eu nunca usei esse cartão. É só na data de contratação que o dinheiro caiu para mim. É um consignado simulado. Então, se você entrar na justiça, isso aí chama dívida infinita, e recorrer contra a dívida infinita, você pode ganhar até uma indenização por danos morais, além de cancelar o contrato. Eu tenho um caso aqui da justiça de São Paulo, mas é extensível, em que deu entrada, ganhou a restituição de todo o período, o banco teve que devolver tudo para ele. Tudo. Porque ele nunca solicitou o bendito do cartão. E ele já estava pagando há anos. Ou seja, ele pegou uma bolada de restituição, muito dinheiro de restituição, porque ele pegou tudo que ele já pagou de volta, com juros, correção monetária, tudo de diferença. Sem contar que o banco foi condenado também por danos morais. Então, você pode recorrer na justiça e resolver o seu problema com o cartão de crédito. Eu vou deixar aqui na descrição um contato aqui para você entrar em contato e tirar suas dúvidas se o seu interesse é entrar na justiça. É só para te orientar. Já tem uma outra situação. Já tem apresentado lá no Congresso Nacional um projeto que se chama Unificação do Cartão. Esse texto é nosso. Para que você possa simplesmente, se você pediu o cartão, mas não está satisfeito, não quer mais, transformar esse cartão consignado, esse 5%, em mais margem positiva para você usar no consignado, com juros mais barato. Está correndo lá no Congresso. Tudo que é para ser aprovado em prol de vocês é uma luta. É uma luta. Agora, em prol deles é da noite para o dia. Então, a única forma de aprovarmos é lutando. É lutando. É brigando. E aceitando o risco de conseguir ou não. Mas uma coisa é certa. A dor da derrota por não ter tentado, essa eu não quero. Eu prefiro não ter conseguido, mas com muita luta, do que simplesmente já assumir a derrota e falar que eu não vou conseguir, é ser derrotado. Eu não sou assim. Se você já me conhece aqui no canal, você tem joia de saber que eu não sou assim. Não é minha praia, não é minha onda, não é minha vibe. Não é pequeno gafanhoto. Você já sabe disso. Se você me acompanha aqui no canal. Só que a nossa ideia é continuar pressionando para que esse projeto vire lei. Então, conta com o seu apoio aí. Esse projeto já existe. A gente já está pressionando. Só que lembra que lá no comecinho do vídeo eu te falei que eu ia depender de você para tomar os rumos desse canal aqui, as decisões desse canal e fazer mais um projeto de lei? É, a gente tem muitos projetos, mais de 10 ações tomadas em prol de vocês, tá? A gente conseguiu algumas outras não. Mas, a gente está querendo mais uma e depende de você. Pensa comigo. Quando aumentou a margem, houve uma balbúrdia. Os bancos tocaram terror em cima de vocês. Como? Então, roubando a sua margem e fazendo empréstimo sem sua autorização. Estou errado? Vocês acompanharam desde o começo e viram isso acontecer muito. Muito. Só que vamos entender uma coisa. A gente deixa para a mão do judiciário resolver muita coisa que o legislativo tinha que definir. O que você falou, Sandro? Está difícil isso aí. Deixa eu te explicar. Para que eu vou ter que entrar no judiciário, pedir uma indenização, danos morais, pedir um monte de coisa e pode ser que o juiz me dê ou o juiz não me dê? Porque o banco roubou a minha margem. O banco errou. É fato que o banco errou. Por que eu tenho que deixar para um juiz definir isso? Será que não dá para pedir uma aplicação de uma multa ou de uma indenização na própria lei? Se eu conseguir provar que o banco depositou sem a minha autorização ou que o banco está descontando sem a minha autorização, não é justo que a gente aplique uma punição nesse banco? É mais uma briga grande que eu estou comprando se vocês toparem. Então, o que é a minha ideia aqui? A minha ideia é criar uma espécie de um pedágio, uma espécie de multa, sanção em prol do consumidor. Então, nós já compramos briga querendo mudar a Constituição Federal. Já tem umas três propostas para mudar a Constituição. Nós já compramos briga para mudar a Projeto de Lei, para mudar o Estatuto do Idoso, para mudar o Código Civil. A gente está tentando mudar um monte de coisa para melhorar. E agora a gente quer mudar o Código de Defesa do Consumidor. O que é a minha ideia? Se o banco depositar o dinheiro na sua conta, sem você ter autorizado... Fez um empréstimo na sua conta. Você nunca pediu, mas o dinheiro caiu lá. O que é a minha ideia? Uma multa, uma tarifa de 30%. Ou seja, você tem direito de reter 30% desses valores e devolver 70%. Isso é uma forma de sanção. Se o banco depositou, você tem direito a devolver 70% e ficar com 30%. Se o banco depositou R$1.000 na sua conta e você não quer, e você consegue provar que você nunca pediu, você notifica o banco e você vai devolver só R$700. R$300 é seu. É uma multa por causa do banco ter feito equivocado com você. Objetiva. Você provou que você não pediu, 30% é seu de retenção. E se o banco estiver cobrando indevidamente, mas não depositou nada? Simples. Objetivamente, você tem o direito a devolução e mais 30% que o banco tem que depositar para você com juros e multa. Você concorda com isso? Você acha que é justo? Eu até pensei em falar 100% depositou, o problema é do banco. Mas isso não vai passar, você sabe disso. Mas, 30% como uma forma de punição, uma forma de calção, eu acho que passa. Você sabe que a gente consegue fazer esse projeto de lei. Eu estou te lançando a ideia aqui. Se você me falar, eu concordo, doutor Santo, faz esse projeto de lei. Vai estar feito. Vai estar feito. Aí, te garanto que até a semana que vem, o texto vai estar redigido. Eu já te disse, o trabalho desse canal aqui é fazer algo mais por você. Então, o texto vai estar feito. Aí, nós vamos apresentar para alguns deputados, alguns senadores, para ver se algum abraça a pauta. Se não abraça a pauta, a gente coloca ela como ideia legislativa e briga. Mas eu acredito que abraçem. Topam ou não topam? É vocês que vão definir. Vou fazer uma enquete depois, de quem assistiu esse vídeo. Mas é aqui no comentário que eu quero que você deixe. Se você acredita que esse projeto é bom e que tem que vigorar, aí sim. Porque aí, eu não tenho que esperar a juiz ficar definindo. É simples. Vamos colocar isso na lei. Já está definido em lei. Depositou em devido, é 30% que você pode reter. Olha só. Só para você ter uma noção, quando o dinheiro cai na sua conta, sem você ter pedido, é uma dor de cabeça para você devolver. Você tem que ficar mandando mensagem para o banco. Você tem que pagar de volta com o boleto. Você ainda tem medo daquele boleto não ser nem do banco. Simples. Foi feito isso. 30% você retém. E se o banco estiver dando trabalho para receber, você deposita o 70% lá em juízo mesmo. Você vai no juizado especial e deposita o 70%. E pronto, está resolvido. O banco que se vira para receber o 70% dele depois. Você concorda comigo? Se você quiser, eu redijo esse projeto de lei, de graça, como eu sempre fiz aqui, e vou dar para algum deputado ou senador. Se você achar que não, eu paro por aqui e não falo mais nesse assunto. Você me diz o que eu tenho que fazer. Beleza? Abraço, pessoal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.